Oi gente, tudo bem por aí? Se você é novo neste canal, seja muito bem-vindo! O meu nome é Jéssica, aqui do canal do Traveling Aprende e eu mostro as minhas viagens e atualmente eu moro na Bélgica, é isso mesmo. Moro em Bruxelas, mas hoje nós um domingo de outono, um pouco ensolarado e estamos então na cidade de Namur. Namur fica mais ou menos uns 65 quilômetros de Bruxelas da capital e também existe trem no centro de Bruxelas que já dá direto aqui para Namur, bem facinho de chegar. Namur é uma das as principais cidades aqui da Bélgica, ela é capital da parte da Valônia, né? A parte sul da Bélgica onde fala francês. E gente, essa cidade não é tão famosa entre os turistas, mas não é porque ela não é famosa entre os turistas que não deixa de ser incrível, né? E nós vamos visitar hoje essa cidade que tem mais ou menos uns, um pouco mais de 100 mil habitantes e cheio de história, cheio de marco histórico aqui da Bélgica. Então vamos lá, já se inscreve, já deixa o seu like, fica até o final para você ver todo esse meu dia de hoje. Gente, então depois de uma subidinha, né? Depois que você atravessa a ponte do rio, nós chegamos aqui numa fortaleza, né? Um forte em cima, no topo. E esse forte, ele é um dos mais antigos conservados de toda a Europa. Ele é do ano de 900 e já foi utilizado, inclusive, como uma casa de verão, digamos assim, né? Casa de férias do rei Leopoldo. E você pode subir para ter essa vista incrível a pé, ou você pode subir de teleférico, mas aí o teleférico você paga, né? Olha lá, que bonitinho. Para ter o ponto de vista, a entrada é gratuita, tem algumas atrações que você paga, mas a subida ou o acesso a esse forte está gratuito. Gente, esse rio vai até outra cidade de Nantes. Eu já fiz um passeio de bicicleta, 50 quilômetros, na costa desse rio. E eu vou deixar aqui, passando nos cards, o vídeo que eu já gravei para vocês da outra cidade de Nantes, que também é muito linda. Então, depois de Namura aqui, vocês vão lá assistir o outro vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui, então, ó, é o Befroir, né? O Campanário. Ele também faz parte da Unisco. Ele foi construído no século XII. 12 do ano de 1300. Mas, no século XV, eles instalaram um relógio lá na ponta. E aí tem 20 sinos que, na época, batia para abrir e fechar o portão da cidade, né? E agora a gente chegou numa praça em que... Ai, infelizmente, está... A minha luz aqui está complicada. Então, essa praça era uma antiga praça de comércio. E agora está cheio de bares, restaurantes. E aqui, bem em frente a mim, tem a igreja, uma das igrejas mais antigas daqui da cidade. E ela é estilo barrom. Gente, esse aqui é um museu de um pintor super famoso belga. que nasceu aqui em Namur. Esse é o nome Felician Hopes. Gente, o valor da entrada do museu é 5 euros, mas todo primeiro domingo do mês é gratuito. Esse ano, faz 400 anos que existe essa igreja. gente, tá nessas igreja? o doce típico que eu falei pra vocês é esse aqui ó bietrume esses docinhos de caramelo quadradinho mas olha o preço 200 gramas 9 euros então quem vier aqui me fala se é gostoso porque eu não vou pagar isso gente a gente aqui também tem a opção de fazer passeios de barco pelo rio e aí vocês vão conhecer vai conhecendo a cidade de de barco né só que só tem de segunda a sexta e tem um preço aqui parece que criança vamos ver aqui a tabela de preço criança é gratuito né e aí cada parada parece que 50 centavos ó tá aqui o barquinho e aí quem quiser tá aqui as informações o 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